Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Endzone World Apart aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo E galera, no último episódio nós fizemos nossa primeira expedição, nesse episódio estou com a esperança que nós terminemos nossa primeira tecnologia E além disso galera, tem algumas coisas aqui que nós temos que construir ainda, que eu ainda não fiz Mas antes de mostrar pra vocês isso aqui, tem um ponto aqui, a taverna, ela tá pra produzir bebida destilada E pra produzir bebida destilada, ela precisa de um item que a gente não tem, eu deveria ter mudado aqui pra cerveja já há algum tempo Cerveja a gente consegue produzir, porque nós temos trigo aqui, então trigo com água basicamente vai ser isso Nós vamos produzir cerveja, então a taverna vai começar a entregar cerveja e a galera vai começar a ficar feliz Então é isso, galera eu quero tentar fazer algumas coisas aqui hoje, tá? Tem um posto de descontaminação interessante, eu já não tinha visto O posto de descontaminação produzir kits de descontaminação, são outros de armazéns e depósitos de construções para eliminar a contaminação de comida e de outros recursos Interessante, talvez isso aqui seja importante O entreposto que faz, intervalos regulares para permutar mercadorias, aquilo ali é importante São construção central onde os especialistas em logística acumulam todos os recursos da área em volta para que fiquem disponíveis os colonos Visitaram o mercado para aumentar sua confiança, tá bom Então aparentemente o mercado é uma coisa boa, o problema é que eu não tenho espaço Isso é um grande problema, na verdade Aqui poderia ser Aqui poderia ser Tá pegando as minhas casas basicamente Na verdade ele deveria ser por aqui Cara, o que é isso aqui? O local é interessante, eu quero Abre a janela de expedição e eu quero enviar o batedor para cá Por favor, vamos dar uma olhada nisso aqui, pelo amor de Deus Vamos tirar isso daqui Vamos tirar isso daqui Tem 150 scraps ali pelo menos, tá bom Eu quero fazer o mercado com certeza Conca de alimentos eu não preciso Explorar, recursos, acusão para coletar água Sentimento de abastecimento de comida, pode diminuir as rotas de alimentação Isso aqui não é ruim ter não O problema é que eu não pego tudo ali Aqui eu pego tudo Aconteceu um acidente, trabalha nas folhetarias Só acho que ninguém se feriu Mas substituí grande parte dos equipamentos de produção Vamos colocar esse negocinho aqui Bão de alimentos Dispensa temporária, eu não preciso Por enquanto é isso O que tá rolando? A patrulha terminou Vamos clicar aqui Vamos abrir a janela de expedição E vamos mandar Configurar a expedição pra cá Pera Posso mandar qualquer coisa pra lá? Isso aí não tem nada especial, chifia No entanto, desenviarmos alguns de nós As expedições Vamos marcar materiais transportados de volta Para a ferramenta de metal Cânhamo E plástico Basicamente isso Tá bom Tá bom Deixa a Mia aí A Mia E a Mina E talvez o Jerry Pronto Vai lá Só vai Só vai e termina aquilo ali Boa Deixa isso aqui fazer de uma vez por todas E dependendo a gente marca aquilo ali Pra Pra reciclar Tá Agora tá diminuindo ali Aumentando e tal Fica de olho aqui na quantidade de pessoas Especialista em logística Eu preciso de um Vou tirar um cara daqui E colocar pra cá Perfeito Entidade de água me preocupa um pouco Na verdade preocupa bastante Inclusive A gente tá passando um tempo de seca aqui Mas eu tenho alguma água Eu tenho alguma água Colocada Tá bom Tem um ponto aqui Vamos abrir a janela de pesquisa Bom Moinho de textilagem de cânhamo Produz tecido usando cânhamo Interessante Como que eu mexo Tá Não gostei dessa interface Que eu não consigo arrastar Foi bem ruim Proibição de ósseo não Moinho de textilagem de cânhamo Cânhamo pode ser Torre de rádio aprimorada Não me interessa Armazém não me interessa Peças eletrônicas Pode ser As peças eletrônicas Você Precisa daquilo ali Conhecimento 1 Custo de recurso Pode ser obtidas a partir de sucata Necessário ao reciclador Ou refinaria Pra fazer isso Eles são usados principalmente Fonte de energia Tá Então Possibilitaria produzir peças de eletrônicos Isso é bom Estação meteorológica Pra saber com mais precisão Da meteorologia Tá bem Não seria ruim Eu acho que só o fato De produzir isso aqui Tecido com cânhamo Seria lindo Tá Por que galera? Porque significa Liberar duas refinarias Pra gente Então isso aqui é uma boa Vamos pesquisar isso aqui Isso é uma pesquisa Vamos ter cenário de cânhamo Cânhamo Acho que já foi Que liberou aqui pra gente Cadê? Mina Ofeataria Vou ser desbloqueado com pesquisa Bom Eu mandei ser desbloqueado Com pesquisa Ah Ah Mas consome energia Hum Vai gastar algumas estações Aqui pra gente fazer Não preciso de sucata E de madeira Ok Então faz aí Que é nóis Que é isso Ó Alvo alcançado Beleza Pega tudo aí Pega tudo aí Vem embora Viagem segura pra casa Meu Deus Dá pra parar com os acidentes Pô Qual a construção Que tá danificada Qual Você Não Você Tô certo aí Tá A expedição A expedição ainda tá indo Porque A expedição voltar E talvez a gente consiga reciclar Isso ali A expedição retornou Boa Marcar para reciclar Reciclo aquilo ali Por favor Cadê o O negócio que tá pegando sucata Forno Acho que é você Ferro velho Deixa eu olhar Eu consigo pegar isso aqui assim Pega aí Deixa as coisas acontecerem Preciso tirar isso daqui E uma vez que a gente consiga tirar Daí eu vou ter mais espaço Preciso usar novas tecnologias Boa Pera aí então Vamos abrir aqui Então marquei aquilo ali Beleza Eu não consigo marcar Agora tem que esperar mais um ciclo Ok Mas o importante é que Agora nós temos isso aqui O importante é que nós temos Isso aqui agora Vou fazer um umzinho aqui Beleza Deixa isso aqui acontecer Beleza Cara Eu acho que eu tenho Outra semente agora Certo Não tenho não Achei que tinha Mas não é verdade As pessoas estão morrendo Oh God Eu estou sem Herbalista Mas tudo bem Herbalista não é Tão necessário Assim Ok Só está para idosos Ok Eu não quero Explodir a quantidade De pessoas Que nós vamos ter Na colônia também Galera Porque senão Eu vou ter problema Para alimentar Para dar Comida Enfim Dar água Enfim Nós teríamos problemas Na minha visão Talvez eu tenha Que tirar mais um pesquisador Ali Vai dar E talvez a gente Tenha que fazer Mais algumas expedições Isso aqui ainda não tirou Tem 110 sucatas Ali ainda Ok Talvez demore um pouco Pesquisa está acontecendo Não sei o que estão fazendo Pode continuar Isso aqui está Está indo Isso aqui eu preciso de pessoas Isso aqui eu preciso de pessoas Colocar mais um ali Tomara que as pessoas Parem de morrer Então agora Você produz Basicamente Tecido pode ser obtido Para sucata Recivador Enfilaria Fazer isso Com o faiate Ok Os necessários E tempo de produção Você precisa De Algum item Não sei exatamente Que item É aquele Como que eu sei Se eu tenho Aquilo Cadê Esse recurso Galera Que recurso É esse Que cânimo Não é What Que recurso É aquele Por que Está funcionando Ok Cânimo É isso É possível Colher cânimo Dos campos Ao contrário Das organizações O cânimo Não é uma fonte De comida É transformado E baseado Em taberna Os colunos Podem consumir Baseado Para melhorar A confiança Então De fato É um tipo De semente Só que É um tipo De semente Que eu não Tenho Acesso Semente Ainda não Foi encontrada E vi Expedições A locais Diferentes Para achar Mais sementes De fato Eu preciso De expedições Para que a gente Consiga fazer isso Então Vamos para a próxima Expedição A breta Era de expedição Não tinha Aqui por exemplo Configurei a expedição Lá Não Sophie Vai Vai você 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 Pronto Só vai E boa Vai lá Pega os itens Lá Eu vou Façar isso E eu preciso De canhão Para produzir Tecido Tá bom Não foi Tão útil Assim Tão Quanto eu gostaria Cara Vocês estão zoando Os caras Estão dentro Do cemitério Galera Ah é bom Tá bom Vamos Eletricidade Eventualmente A gente tem que fazer Por enquanto Eu não consigo Eu gostaria Tecnologia Não Logística Eu gostaria Do mercado Mercado Que seria Excelente Vamos fazer O mercado E eu quero Fazer o entreposto Também Comercial Mercado E o entreposto Vamos fazer os dois Aqui Colocar Estradinha Até aqui Até aqui Daqui Até aqui Vamos conectar Aqui também Talvez a gente Faz outras coisas Perfeito Cinco pessoas Vou ficar de olho Onde eu estou Perdendo pessoas Aqui Alfa Poderia aumentar Para mais uma Aqui Nós temos roupas De sobra Agora Roupas Definitivamente Não é o problema Na verdade A gente tem tudo De muito Aqui agora Vamos colocar ali Mais um especialista Logística Talvez Mais um pesquisador Vamos colocar o máximo De pesquisador Aqui Boa Mais um carregador De água Eu acho que Estão Ok Uou Pera Colônio sem teto Com isso Eu não contava Tá Vamos na comunidade Comunidade Não Perdão galera Vamos no Alojamento Vamos fazer Mais um abrigo Aqui Uai É tão bonito O lugar ali Aqui quase cabe Também Que isso Quatro colonos Sem teto Tá Deixa eu fazer Uma coisa Deixa assim Por enquanto E você Que tá pegando Aqui Traz Pra cá Pega a sucata Na verdade Eu quero Aqui primeiro Pega aqui Primeiro Nesse lugar Preciso tirar Essa sucata Aqui Comando guys É aqui Vocês estão No lugar errado Oh god Tudo bem A gente tem que ter Um pouco de paciência Com os caras Beleza Na comunidade Eu poderia fazer O posto de saúde Nossa Seria ruim Pera que não cabe Aqui O problema É caber Galera Colocar o posto de saúde Aqui Boa Acho que é uma boa ideia E a outra coisa Que eu quero fazer É mais um Shelter Mais um abrigo Né E nesse abrigo Eu vou colocar As pessoas mais velhas Basicamente População Mantendo mais ou menos Essa quantidade Que tá ótimo Cliquei ali Sem querer Ops Tá Colocar o médico Vou tirar Dois pesquisadores Aqui Colocar o médico Por enquanto Por enquanto é isso Fazendeiros Tá ok Pastor Tá ok A gente tem bastante comida Comida Definitivamente Nossa expedição Não vai ficar pronta Vamos lá Vamos instruir Pega tudo Acabei esquecendo Pega tudo Beleza E Volta Pegar Segura pra casa Boa Ok Água tá ok A gente já tem um ponto De conhecimento Daria Pra pesquisar Outra coisa Qual ponto agora Torre de rádio aprimorada Não Peça de eletro Seria interessante Por favor Inicia a pesquisa Ok Fazer peça de eletro Ou seja Matéria e soltada Tá bom 150 de cada um Ok O negócio saiu daqui Saiu Boa Isso significa Que nós podemos Construir Mais um abrigo Grande aqui Cara Peraí Talvez seja um pouco Overkill Isso aqui Mas eu vou tentar fazer E um abrigo Aqui Fazer Talvez seja bem Overkill Isso aqui Que eu tô fazendo E o pior Isso aqui Tá perto Pera 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 Não Isso aqui Não Não estraga Não O que é estranho Né Isso aqui Deveria estragar Certo Isso aqui Deveria estragar Porque é um Produtor De certa forma A cabana de caça Tá ok Isso é a cabana De herbalismo A cabana do lenhador Também Tá num Num bom lugar Por enquanto Tá ok Perfeito Só a cabana de caça Aqui Tá com Captura e caça Etc Tá de boa Passo Tá ok Uau Falta uma Deira e sucata E pessoas Morreram Inclusive Médico Vamos colocar Mais um lenhador Caçador Não preciso Talvez mais um Aqui Mais um Coletor de sucata Isso com certeza Vale a pena Cervejeira Tá ok É o resto Tá ok Vamos colocar Pesquisadores Ok Só vai Abri Umas Expedições Maca Para reciclar Envia Batedor Os lugares Estão Longes Uma Estação Envia Batedor Acho que Meia Estação Tá mais Perto Ok O que Que tá Rolando Colonos Contaminados Oh No Está Está Infertil Para o alto Nível De radiação Oh No Tá bom Deixa a galera Construir aqui E nós vamos Ativar Alguns Desses lugares Cara O posto Saúde Ainda não Tá pronto O que falta Falta tudo De repente Faltou tudo Ah Porque eu não mudei o lugar de sucata Não mudei o lugar de sucata Eu tenho aqui Nesse lugar Que tá bem mais longe Porque Tá mais próximo Não necessariamente Ok Pega a sucata Ali Uau Ficar sem sucata É muito ruim Porque basicamente Toda a sua produção Para Tá Ah E minha madeira Também Tá 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 Baixa Por algum motivo Banda de caça Isso aqui tá ok Banda do lenhador Tá pra derrubar A floresta É Deveria estar funcionando Tá Faltou pessoas ali Vamos tirar uma aqui Vamos tirar um pesquisador Também Ah Lenhador tá ok Quatro pessoas lá Ruína já chegou Uma estaçãozinha Ah Seria interessante Ter um Alguém Consultor E um Quem E um agente funerário Tá bom Vamos configurar essa expedição Eu tenho As duas coisas Eu acho Hum Eu deveria ter As duas beds Por exemplo Pelo menos Deveria Tem gente Filtrar por aqui Cine de colono Isso é irrigador Não ajuda Daniel vai E a Lina vai Perfeito Ok Ah Mais alguém Vamos levar Lídia também Por que não E Vamos colocar mais comida Para eles Beleza Ferramenta De metal E Lenço de pescoço Não Eu quero Máscara de carbono De ativar Beleza Só vai Vai para a expedição Que é nóis Tomara que dê certo Tá Isso começa a me preocupar Vou tirar uma pessoa ali Preciso de pelo menos Um colono sempre Apareceu outro agora Então Volta o pesquisador Acho que não Deixa assim Por enquanto Como é que está de água A água está tranquila A água agora Está bem tranquila Uau Perdi Tudo ali De repente Vou tirar o pesquisador De novo Eu nunca vou ficar Com o pesquisador ali O cara da logística Ah Boa Boa Isso aqui está pronto Tem para ter o próximo Comerciante chegar Interessante E aqui nós temos O nosso mercado Boa Eu preciso de alguém Trabalhando ali Aparentemente Pera Onde está o mercado Galera Estou cego Recursos Comunidade Deveria estar Por aqui Especialista Logístico Eu preciso Desse contaminador Daqui a pouco Eu não estou vendo Ninguém No mercado Vou colocar mais uma pessoa Ali de qualquer forma Mesmo que as cegas Isso aqui Deixa assim Por enquanto Apareceu mais uma pessoa Lá então Vamos colocar Tá Eu preciso Tá Antes que eu me esqueça Aqui Da descontaminação Eu acho que isso é Na comunidade Certo Não Cadê Tarefas Não era tarefas Galera Onde era Electricidade Tecnologia Não Logística Não era isso Também O que é isso Aliás Para se obter Água Acho que isso aqui É um ponto bom Para se colocar Um negócio de água Desse Perfeito Deixei Mas não era isso Que eu queria Eu quero esquema De descontaminação Não Alojamento Não é nada disso Não é nada disso Não é nada disso Ué Ah é porque falta O posto de saúde Eu ainda não fiz Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu acho que a descontaminação Acontece aqui No posto de saúde Enquanto isso aqui Não estiver pronto A gente não vai Conseguir fazer muita coisa Tá tudo contaminado Né galera Tinha um esquema Eu acho que era Na parte da logística Que era Esse aqui Posto de descontaminação Acho que é bem interessante Da gente ter Fazer isso aqui O que que tá acontecendo? Nossa reserva de comida Parece que tá contaminada Ok Cara Acabei de mandar fazer um negócio Faz isso aqui por favor Preciso de plástico Preciso de um monte de coisa Então remove a radiação Aí Faz o que tem que fazer Traz a madeira Ah crap Sério que tá faltando madeira Tá então peraí Preciso de pessoas aqui Pesquisadora a mais Um coletor de água Um instante tá ok Um instante tá ok Ah Eu preciso Do que que era Ah madeira 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 Eu quero setar aqui Uma tarefa Vamos coletar madeira Ok Só vai Assim a galera Vai coletar madeira Ali rapidinho E vai Priorizar isso aqui Por favor Tá Preciso do posto de contaminação Porque a nossa comida Tá feio o negócio Tá pegando isso aqui Por muito pouco Por favor galera Leva madeira pra lá Cadê os construtores? Mas eu preciso De um construtor a mais Ok Kits de contaminação Produzidos Será que eu faço Esse kit aqui? Parece que eu não tenho certeza Nova Pesquisezinha Feita Boa Ok O que que tá rolando aqui? Não tem ninguém No entreposto Interessante Tem uma pessoa aqui né Seria interessante E aqui Falta o que? Um pouquinho de madeira só Tá bom A galera pegou madeira rápido Aqui Deixa eu mover isso aqui Um pouquinho pra cá Pronto Faz isso aqui também Pode tirar aquela madeira ali O único lugar que eu tô Reflorestando de fato É aqui Tá Então Aqui Tá ok Eu acho Já tem pessoa Trabalhando aqui Basicamente Você precisa de água E alguma outra coisa Que eu não sei o que é Tá bom Deve tá Funcionando né Ah Eu posso mover isso aqui Um pouquinho Isso é bom Tá Faz isso aí O que que tá rolando aqui? Preciso de uma pessoa aqui Ok Faz aí E aqui é um banco de alimentos Que aparentemente Tá feio o negócio O que que tá rolando? O que é isso? São doentes Ok Oh God O negócio tá feio Eu preciso Produzir esses kits Tá Tá saindo Eu preciso De uma pessoa Trabalhando aqui Tá saindo também Basicamente Falta aquilo ali E falta Produzir remédio Também Se produzir remédio Eu preciso de algum Recurso ali Que eu não tenho Agora Isso não é bom Cadê minhas expedições? Você tá pronto? Outra expedição Já tá com a mim Ups Chegou um comerciante Aqui O que que tá rolando? Ah Vamos ver O que que você tem Pra me oferecer Tá bom É legal Comerciante Você tem Traje de ação Alguns disso aqui Carvão Plástico Cara Eu não quero Nada Que você tem Basicamente Eu não quero Nada Vamos a gente Pega Essas peças De eletrônico Vamos pegar Todas as peças De eletrônico É o restante Eu não quero Nada Ah Você quer Água Poderia Te oferecer Água Comida Comida Tem bastante Isso aqui É um acordo Justo É isso O que que é isso? Bebida destilada Kit Primeiro socorro Tá Eu tenho bastante Comida Então vamos oferecer Comida Em troca Desses negócios Beleza Tranquilo Valeu Colômbos com a saúde fraca Um monte de gente contaminada E um monte de gente doente Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar esse episódio E Só Deus sabe O que vai acontecer No próximo episódio Meu nome é o Aka Mais que eu prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau